Acredita em mim quando eu lhe digo que os meus jogadores ficam revoltados comigo porque eu não os defendo. E, portanto, eu acho que os defendo assim. É não arranjar desculpas. Mesmo que seja verdade, não arranjar desculpas. Há certas coisas que nós não vamos mudar. Não vamos mudar, vamos seguir em frente. Portanto, enquanto eu estiver aqui, eu não vou, por mais que custe aos meus jogadores e a mim, às vezes, eu não vou entrar na confusão e não vou contribuir para isso. Mesmo que o penalti em Guimarães, nós estivéssemos no máximo, todos os jogadores no máximo, e é assim que temos que estar, é a única maneira de ganhar o campeonato. Os jogadores de Sporting têm que estar, no máximo, todas as semanas. Se nós estivéssemos no máximo, nós ganhávamos o jogo. E, portanto, é nisso que eu me foco e não me escondo atrás dessas coisas. Obviamente, às vezes, a arbitragem tem grande influência. Tem, mas enquanto eu for treinador, eu não vou falar na arbitragem. Garanta a todos os jogadores que não interessa se fizerem 90 minutos agora, podem jogar no outro jogo. Como podem ficar no banco neste, nós temos que ganhar, nós temos que jogar bem, e só dessa maneira é que estarão aptos para jogar com o Porto. Nós não vamos tentar, nós vamos meter o pé amanhã, de certeza absoluta, e vamos ao nosso melhor, sem pensar mais nenhum jogo. Não faz sentido, porque quem já anda aqui há algum tempo, que sabe que, independentemente de que jogamos com o Porto na segunda-feira, um mau jogo amanhã é mau para nós, é mau para o clube.